Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade feita em mim E eu Eu nada estou sem ti Que é Perdido estou sem ti Jesus Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito 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 Perdido estou sem ti Eu nada estou sem ti Perdido estou sem ti Perdido estou sem ti Jesus Eu nada estou sem ti 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 Eu nada sou sem ti Eu nada sou sem ti Eu nada sou 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 sem ti